Oi, Lauriane, bom dia. Lauriane, eu vi que você postou no seu story do YouTube que um inscrito perguntou pra você se é possível a gente abrir uma mercearia com 600 reais. Pois bem, eu digo que é possível sim, tá? Eu abri a minha mercearia com 456 reais e 16 centavos. Ó, comprei o básico, né? Molho de tomate, tá vendo? Extrato de tomate, bolacha doce, bolacha de sal, né? Arroz, feijão, entendeu? Ó, óleo, né? Salgadinho, sazão, suco. Aqui é a parte de higiene, né? Papel higiênico, creme escala, sabonete, né? É sabonete da Natura, que eu vendo Natura, né? Sabon em pó, tá vendo? Aqui sabonetinho também, pasta de dente, rexona, detergente, que boa, bom bril, sabão de barra fracionado. Então, assim, pra quem quer começar, não tem obstáculo. Basta você querer, né, e começar a trabalhar. Entendeu? Eu tenho R$456,00 aqui. Ontem, eu abri ontem. Olha. Põe um fardinho de salgadinho desse daqui, ó. Vem 10 salgadinhos. Vendi 3 ontem, né, ontem foi o meu primeiro dia. Tem essa geladeira aqui, mas a minha geladeira estragou. Eu não tô usando ela. Aí, eu tô usando freezer. Ontem, eu comecei com 2 refri, 2 refrigerantes. Aí, eu vendi um e já comprei mais dois. Então, eu tenho 3, né. Aqui é o meu balcão caixa, mas pra quem não tem, coloca em cima de uma mesa, uma mesinha, né. Aí, pra começar, ó. Eu comprei pirulito, big big. Comprei bala de hotelão. Comprei chiclete. Paguei 7 reais no pacotinho de chiclete. E comprei esse aqui no lugar do house.